Música Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Música Deixa eu te amar, mas enquanto é que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Música Quero saciar a minha sede, com o desejo da paixão Eu me alucino, vou me emprenhar nessa planta Só porque existe uma cascada que tem a vista ali Ainda vou te amar com sede, na vela, na rede, se você quiser Quero te pegar no top, te deitar no sol e te fazer Mulher Quero te pegar no top, te deitar no sol e te fazer Mulher Quero te pegar no top, te deitar no sol e te fazer Mas enquanto é que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, mas enquanto é que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, mas enquanto é que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, mas enquanto é que sou o primeiro Deixa eu te amar, mas enquanto é que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Um sorte maestro, um sortezinho pra gente esquentando